Oi pessoal, bem-vindos a uma em dupla com consulta e feliz ano novo, sou o Lucas Leite e hoje eu vou dar dicas para vocês que querem entender um pouco o que está acontecendo no Irã, em relação aos Estados Unidos, Iraque e tudo mais. Então eu vou dar dicas de alguns perfis de Twitter que eu tenho acompanhado, que são muito bons e que têm dado um bom panorama e contexto em relação a isso tudo. Antes de qualquer coisa, aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais das minhas, as da feias do canal que estão aparecendo aqui embaixo. Eu queria poder começar o ano com notícia melhor, falando de coisas mais tranquilas, 2020 vai ser um ano de paz. Dia 2 de janeiro nós já temos a morte desse general iraniano em território iraquiano. Os Estados Unidos fizeram um ataque aéreo no Iraque e mataram esse general iraniano que é muito popular no país, que é uma pessoa que tinha muita influência em termos de política externa do Irã, que é o Kassem Soleimani. Não sei se eu estou falando corretamente a pronúncia, não sei fácil. E a morte desse general iraniano encadeou com uma série de outras questões. Muita gente começou a se exaltar no Twitter e nas redes sociais, uma série de memes falando em terceira guerra mundial. Então a primeira coisa que eu posso falar para vocês é calma, não vai ter nada disso, não tem nada de terceira guerra mundial. É uma guerra ali, ela não é impossível, mas é muito improvável. Então a gente ainda não fez um vídeo, nós ainda estamos pesquisando, nós ainda estamos lendo bastante, compilando os dados, fazendo nossa análise sobre a questão dos Estados Unidos. No Irã, nós somos especialistas em Estados Unidos, então a gente quer dar nossos cinco centavos sobre o assunto, mas a gente ainda está pesquisando bastante para não falar nenhuma besteira, para falar com propriedade sobre essa questão. Ou mesmo a gente está inventando a possibilidade de trazer alguém, alguma pessoa que tenha conhecimento, que seja especialista em Irã, Oriente Médio, para poder falar para vocês aqui no canal. Enquanto isso, para vocês não ficarem na mão, eu vou dar dicas de perfis que eu sigo, que eu adoro, porque são muito bons e com os quais eu tenho me mantido informado em relação a tudo que acontece no Irã. Então, segue aí a lista. Eu vou colar porque são muitos nomes e eu quero que vocês sigam o máximo de pessoas possível e eu não quero que vocês percam nada. O primeiro deles é o Filipe Barini. Eu acho que ele tem sido o melhor comentarista e a pessoa que tem melhor apanhado os dados em relação ao que está acontecendo no Irã. Ele é um dos repórteres que cobre internacional no Globo. Então, ele cobre principalmente Rússia, Irã, Coreia do Norte, que são temas nada fáceis, então está em cheio uma pessoa especialista na questão, Filipe Barini. Vai aparecer na tela para vocês todos os perfis, vai aparecer print de todos os perfis e também os arrobas, todos eles para vocês poderem seguir. O segundo é um jornalista que eu acompanho, gosto muito do trabalho dele, que é o André Fran. Ele é da Globo News, ele é um dos jornalistas responsáveis por aquele programa muito bom, que é o Que Mundo É Esse. Inclusive, que tem uma parte que é só sobre o Irã, que é muito boa. O André Fran ficou um tempo no Irã, acompanhou bastante, então ele sabe muito sobre o país e tem acompanhado e tuitado coisas muito interessantes. Fica a dica. Terceiro é um amigo nosso, que não tem como deixar ele de fora. A gente ama ele de paixão, queridíssimo, Guilherme Casarões. A gente te ama, está morrendo de saudade, está morando lá nos Estados Unidos. A gente quer que você volte logo, para a gente poder sair, se ver logo, te dar um abraço. E, bom, o Casarões, vocês sabem muito bem, né? Ele é professor da GV, ele fala sobre política externa brasileira e os pitacos dele são muito bons. Os pitacos, né? A gente, a gente pode falar assim, mas as opiniões dele, com muito fundamento, são excelentes, principalmente porque mostram lá do brasileiro. O que o Brasil tem a ver com isso aí? Como é a relação do Brasil com o Irã? Como é que o Brasil fica nessa questão? Segue o Casarões, porque ele fez uma thread maravilhosa sobre isso. Vou indicar uma pesquisadora que eu não conhecia, conheci recentemente, porque ela é especialista em Irã, em Oriente Médio, e eu gostei muito das coisas que ela escreveu, tá? É a Luisa Serioli. Eu não a conheço, eu imagino pela descrição do perfil dela, que ela faz doutorado fora, né? Ela é doutoranda, e a pesquisa dela é sobre essas relações no Oriente Médio. Então, eu tenho gostado muito e aconselho vocês muito a seguir a Luisa. Mais um jornalista, né? Vocês estão invadindo o nosso canal, a gente quer que vocês venham, inclusive, aqui, todos vocês, que é um que eu gosto bastante, um xará, que é o Lucas Rohan. Não sei como é que fala o nome dele. Rohan, Rohan, tá? Ele é jornalista e professor, ele faz doutorado em Ciências da Comunicação, e ele fala bastante de política internacional no Twitter dele, e ele acompanha em louco várias dessas questões, ele traz pessoas interessantes, ele faz os alertas muito bons, coisas que saem de última hora. É muito bom pra acompanhar quase ao vivo as coisas enquanto elas acontecem. O outro que eu vou citar é um colega de Georgetown, é o Diogo Bercito. Ele tá lá em Washington, né? Ele foi correspondente da Folha, já escreveu pro Piauí, pra Delistar, do Libro, e pro Haaretz, de Israel. Ele é um repórter brasileiro. Mais um jornalista que se aventura na política internacional com muito conhecimento, de forma muito boa. Então, a gente recomenda bastante esses jornalistas, porque eles são excelentes em cobrir os dados, cobrir as informações, cobrir aquilo que tá acontecendo e trazer boas análises. Então, o Diogo é mais um desses que eu tô indicando pra vocês. Outro queridíssimo, pessoa que a gente adora, do Petit Jornal, é o Tanguy Bagdadi, né? Que também é da Globo News, também fala, acompanha sobre política internacional na Globo News. E é um cara que sabe tudo sobre o Oriente Médio, que sabe demais de política internacional. Queridíssimo, pessoa, coração enorme, que eu adoro acompanhar, porque é divertidíssimo ainda por cima no podcast. Acompanhe o podcast Petit Jornal. E ele tem feito um ótimo acompanhamento também das notícias em relação ao Irã. Fica a dica aí. Um professor de política internacional que não pode faltar é o Marcelo Valença. Ele tem acompanhado a questão e feito tweets muito interessantes. Boas análises sobre o assunto. Segue o Marcelo aí também. Outro professor de política internacional, o Maurício Santoro, né? Professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ. Ele é extremamente conhecido no Twitter. É um cara que já tem uma atuação enorme, faz excelentes threads, né? Aqueles fios enormes que contam sobre algumas questões. E ele tem feito bons comentários sobre a questão do Irã. Tem trazido informações relevantes, tá? Acompanhe o Maurício Santoro porque ele é excelente. E mais um jornalista, né? Pra variar, só que um jornalista que tem um pezinho ali também na academia. Ele é mestre em relações internacionais. É o Guga Chakra, que é da Globo News. Todo mundo já conhece. Ele é famosíssimo. O cara tem quase um milhão de seguidores. Comentarista da Globo, da Rádio CBN, colunista do Globo. Não precisa se falar o currículo do Guga Chakra, né? Ele é muito querido e tem feito ótimos comentários também em relação à questão do Irã. Pessoal, esse foi um vídeo realmente só pra ajudar vocês a procurarem boas fontes. Porque tá rolando muita besteira na internet. Tem muita gente falando coisas que não devia. As pessoas acham, estão fazendo memes, por exemplo. Falando, brincando que vão aprender árabe pra falar com os iranianos. Sendo que lá fala farsa e beça, né? É um país de outra etnia, outra pegada, outro grupo étnico, cultural. A gente ainda está pesquisando sobre o assunto. A gente não vai deixar vocês na mão. Nós estamos querendo fazer da melhor forma possível. Então, enquanto isso, siga esses Twitter. Siga esses perfis, porque é de gente muito competente, muito boa. E que tem trazido notícia o tempo todo e com muita qualidade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E aproveita, obviamente, e segue a gente também lá no Twitter e em todas as outras redes sociais. Eu mesmo cheguei a fazer um fio no Twitter sobre a atuação dos Estados Unidos. Como é que o Donald Trump pode atacar ou não alguém, sem autorização do Congresso. Isso já aconteceu antes. Segue a gente lá, então, nas redes sociais. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações. E a gente se vê em breve. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.